Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Andressa e faço parte do Grupo Fiscal. Hoje, iremos tratar sobre a dispensa de retenção de imposto de renda nas operações entre pessoas jurídicas. Mas antes de iniciar, peço que inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Bom, primeiramente, é preciso definirmos qual que é o fato gerador do imposto de renda retido na fonte nas operações entre pessoas jurídicas. O regulamento do imposto de renda, ele define que para essas situações o fato gerador será o pagamento ou o acreditamento. Agora a gente pode pensar, o que quer dizer pagamento ou acreditamento? Bom, o artigo 34 do regulamento do imposto de renda, ele define o pagamento como a transferência de recurso financeiro para o prestador de serviço, sendo ela ainda assim feita e realizada através de instituições financeiras. Já o ato declaratório número 8 de 2014 da Receita Federal, define que para importâncias creditadas ocorre-se o fato gerador no momento do registro contábil da operação, no momento em que vamos escriturar a despesa e, em contrapartida, o passivo a recolher para o prestador de serviço. Dadas as definições da legislação, então podemos tratar a dispensa da retenção do imposto de renda rendido na fonte, que é prevista no artigo 67 da lei 9.430 de 96, onde fala-se que se não atingir 10 reais, fica dispensada a retenção. Porém, no dia a dia acaba surgindo dúvidas. Eu devo acumular mensalmente todas as operações para definir se existe retenção ou não? Pois é, muito se confunde a dispensa da retenção com a acumulação para fins de pagamento via DARF, que é prevista no artigo 68 da lei 9.430. O que acontece é que, não tendo a retenção do imposto de renda, devido não ser atingido o valor mínimo para a retenção, que é os 10 reais, não tem o que se falar em acumulação para pagamento posterior, como por exemplo, juntando próximas competências. Até porque, se não houve o fato gerador da retenção, não tem o que se falar de pagamento, não é mesmo? Porém, existe uma exceção prevista na solução de consulta COSIT 159 de 2016, onde se é previsto que deve-se observar para fins da dispensa da retenção ou não, todos os pagamentos ou os creditamentos efetuados entre os mesmos prestadores e tomadores de serviços em um mesmo dia. Ou seja, caso ocorra mais operações no mesmo dia, entre mesmos prestadores e tomadores de serviços, deve-se somar o valor das operações para então definir se ocorrerá a dispensa da retenção ou não do imposto retido na fonte. Esse seria o assunto de hoje. Caso restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, curta e compartilha. Um abraço e até mais!